Porque agora a gente vai falar de sábado, que vai acontecer uma coisa muito bacana aqui em Joinville. A Rua Princesa Isabel, bem no coração de Joinville, vai abrir espaço para a primeira edição do Sábado Muito Mais. Na programação tem serviços gratuitos e diversão garantida para toda a família. Para trazer mais detalhes sobre o evento, eu recebo o Carlos Grendene, presidente do Cinde Lojas. Boa tarde, presidente. Bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Um prazer estar aqui no teu programa e também essa realização que, pela primeira vez, estamos fechando uma rua, mas é só a Princesa Isabel, que ela faz esquina com a João Colim e com a Rua do Príncipe. Então, essa é uma novidade. Por quê? Porque é uma rua que não passa ônibus, não circula ônibus. Então, tem toda a tranquilidade que a família vem participar e com segurança total. Além da segurança de não ter automóveis circulando por ali, nem ônibus, também a segurança normal que vai existir. Porque esse é um evento que a gente está participando com todas as secretarias da Prefeitura. Sem a secretaria, seria impossível a gente realizar esse grande evento. E com isso, vai aumentando o circuito de Natal aqui em Joinville. Não fica concentrado em algum ponto. E assim, sábado, décimo terceiro na mão, previsão de sol. O tempo é muito bom, é um prato cheio para fazer compras, não deixar para a última hora, né, presidente? E além de fazer as compras, a gente também tem o Natal premiado, que o Cinde Lojas e a CDL já vêm há um bom tempo já fazendo essas premiações e não poderia deixar de existir mais esse ano. Então, a cada R$ 100,00 em compras, você já ganha um cupom. Faz tudo pelo celular e todos os dias as pessoas, os clientes, o consumidor vai ser recompensado. Eu sou Joinville, esse de nascimento, e bater perna no centro, né, fazer compras, fazer aquele lanche em família é uma tradição. Agora, com o nosso Natal, cada vez maior, né, com mais atrações, fica ainda mais, reforça ainda mais esse estímulo para ir até o centro. Por isso que esse dia vai ser tão importante, sábado, o tempo estará bom, isso contribui muito, que a família venha participar, porque também vai ter alimentação, vai ter também as cervejas artesanais e toda a questão que o SESC vem com todo o seu trabalho, né, da infância, da juventude, né, do adolescente, com os concursos que vai existir. Então, vai ser um dia repleto de atividades. E começa às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde. Começa às 9 da manhã, até às 18 horas, e depois ainda continua com o Natal, né, então um evento que está dentro do Natal, com a população de Joinville, que há uma necessidade de ter um lugar onde a família possa circular com tranquilidade, né, Então, a gente está esperando um bom movimento, que é justamente para isso, que é a CDL, que é o CINDI Lojas, junto com os órgãos públicos estaduais, federais e principalmente municipal. Porque é onde a gente mora, na cidade, que a gente tem que usufruir daquilo que existe. A cidade está muito bonita, decorada, iluminada, e isso incentiva ainda mais também aos lojistas a participarem do concurso de decoração de vitrines. Isso, que esse é outro entusiasmo que a gente proporciona. Então, o lojista, né, vendo a decoração natalina, que todo ano vem melhorando através da prefeitura e também com seus patrocinadores, e a gente também é um patrocinador, então, o lojista também tem que fazer a sua parte. Então, é nisso que a gente pede, né, para que o lojista também decore sua vitrine, porque o turista e o próprio consumidor, quando vai passear, ele também gosta de assistir algo e ver, né, as suas vitrines bem decoradas. E é isso que é importante para o lojista trazer também o seu cliente. Então, o cliente vai gostar de ver a loja que ele está comprando, participando do Natal premiado, participando do Natal e participando da premiação. Então, essa integração que ela é muito importante na sociedade e é para isso que a gente existe. E justamente, é um ganha-ganha, todos ganham, né, o lojista participa do concurso, pode ganhar um valor para incentivar ainda mais a decoração. Quem compra, ganha, também concorre ao CDL premiado. A cidade também ganha, porque movimenta a economia. E é importante, ao movimentar a economia, você está gerando impostos. Os impostos ficam na cidade também. Então, isso contribui para a melhoria da própria cidade, para as escolas, para as ruas, para a iluminação. Então, essa integração que é importante. Então, exija a nota fiscal, participa com o cupom premiado, porque é isso que vai dando sustentação para uma cidade. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, cada vez mais, a gente vai estar integrado à sociedade, que é o que resulta do bem-estar das famílias. E é lindo de ver a cidade movimentada ontem à noite. Nós fomos fazer uma reportagem sobre o túnel dos sonhos que tem lá no centro da cidade. E a alegria das crianças, a movimentação. O pessoal sai do trabalho, já vem para o centro, realmente, para ver as novidades desse ano. Vamos reforçar, então, a questão do horário no sábado? Nove da manhã começa, inicia, e termina às dezoito horas. Então, isso é que vai estar completo. E tenho certeza que você participando, depois vamos fazer muito mais por você na cidade de Joinville. Uma Joinville de presente, que todos os comerciantes hoje, todos os shopping centers também, estão nessa luta para que a gente consiga, cada vez mais, fazer o Natal melhor ainda. Que bom. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço.